Deus, eu não mereço o Teu amor eterno Mas não Te agradeço por cuidar de mim Deus, a minha vida é como um fio Que fácil se rompe, mas me seguras inexplicávelmente O coração não para de bater, os olhos ainda veem O corpo ainda vive, a alma ainda sente Isso é Tua presença, inexplicávelmente Tu és o fôlego de vida que ninguém consegue ver Tu és a fonte de água viva que só o Espírito pode beber Tu és o pão que me alimenta, que veio do céu Tu és invisível e mortal e és fiel a mim Mesmo que eu não mereça És fiel a mim, és fiel a mim Mesmo que eu não mereça Tu és o fôlego de vida que ninguém consegue ver Tu és a fonte de água viva que só o Espírito pode beber Tu és o pão que me alimenta e que veio do céu Tu és invisível e mortal e és fiel Tu és o livramento que eu ainda não percebi Tu és o livramento que eu ainda não percebi Tu és o renovo dia após dia para mim Tu és o pão que me alimenta e que veio do céu Tu és invisível e mortal e és fiel a mim Tu és o fôlego de vida que ninguém consegue ver Tu és a fonte de água viva que só o Espírito pode beber Tu és o pão que me alimenta e que veio do céu Tu és invisível e mortal e és fiel a mim 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 Obrigado.